Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada, como é que estão vocês? Bora para mais uma gameplay de Uncharted The Lost Legacy. Vamos lá, continuar. Primeiro episódio foi muito bom, muitas emoções com a nova protagonista, que não é uma nova personagem, que é a Chloe. E a gente está andando com o inimigo. A gente está andando com aquela mulher lá, que quase matou o Drake, quase matou o irmão dele, no navio do pirata Avery. Essa mulher é louca, essa mulher é perigosa, não dá para confiar nela. Espero que ela não nos traia neste jogo, porque assim, né? A gente está lidando com ladrões. Ok, vamos lá, vamos acelerar. Capítulo 4 Os Gates Ocidentais Os Gates Ocidentais Será que está certa a tradução? Ok, vamos ver. A gente está bem aqui. Posso marcar enquanto avançamos? Não faço ideia de como a gente vai subir ali. Essa foto está muito... Caralho, a mão dela toda machucada, velho. Olha só essa torre. Uau, aposto que dá para sombrar o território lá de cima. Talvez. Vamos ver aqui como é que a gente faz, né? Para chegar nessa torre aí. Eu sou doida. Ok, eu fico de olho no azar. Perfeito. Não que esteja muito preocupada comigo. Devia estar. Não vamos ter a vantagem da surpresa de novo. Não acho que esperasse muito de você. Espera, isso foi um elogio? A impressão é que foi um elogio. Os soldados são idiotas. Desculpa, só um pouquinho. Tá, pensei que era alguém ali. Tá certo. E a gente estava falando... O que estava falando sobre o azar? Ah, tá. Os soldados são idiotas, mas o azar vê... Só temos que ficar bem longe dele. Não, eu quero o mapa. Cadê o mapa? Ah, a gente chegou na torre, não foi nem difícil. Para onde você vai? Quer subir ali comigo? Eu queria muito, mas... Alguém tem que ficar de olho nas forças do azar. Boa. Para cima, então. Caralho, eu apertei o R1, caralho. Estou chapando. Caralho, eu perdi uma granada, velho. Vai com calma. Tudo ok aí em cima? Até aqui, tudo ok. Não, é mentirada da porra. Não faria nada. O bagulho desse está maluco. Caralho, é brava mesmo, bicho. Não, caralho. Ainda bem que está aqui em cima, né? Ainda bem que está aqui em cima, né? É, não que eu só tivesse muita escolha, né? Quase lá. Caralho. Onde você marcou o tridente? Ah, tá. Tá. Caralho. O desenho é bem feito. Vamos ver a outra, então. Que é... Eu acho que esse aqui é... Hare Krishna. E atrás da borda número 2... Ha! Imagino que isso seria... Pra futura referência. O que é isso aí? Você não falou o que é. Ela não sabe o que é. Machado. Machado. Essa porta aqui não abre. Por que é que essas portas não abrem? A flecha. E finalmente a porta do arco. E outra fortaleza. E aqui no meio do leito do lago. Vou fazer um arco aqui no mapa. Então nós temos um machado. Tridente. Um arco e flecha. E uma incógnita. Tem mais coisa pra abrir? Ah, tá. Um elevador. Que maravilha. Devia ter procurado um botão de chamar antes de subir. Então, né? Eu já não ia subir e falava. Como é que eu vou descer depois, né? Porque pra subir eu tô precisando sobra. Agora pra descer... Cadê o carro? Boa! Bom. Valeu, Escalade. Valeu muito. Encontrei os três símbolos. Sério? É. Cada uma apontando pra uma fortaleza. Esses são os melhores lugares pra procurar. Perfeito. Ah! Tem um Waze não, filho? Fazer o seguinte. Eu vou... Por aqui. Eu vou pela água. O melhor jeito. Nunca entendiu o apelo de pessoas como azar. Simples. Ele procura homens fracos e oferece... É, então, né? Dá um sentido pra eles. Dê sentido. Pra mim, parece mais enganação. Nossa senhora. Que drogulhagem. Afinal, como você se envolveu com o azar? E pra quê? Prefiro não falar sobre isso. Com certeza, ele tinha uma cara pra você. Você deu o cozinho pra ele. Nem me lembra disso. Foi o último na época, mas... Sim. Ah, conta. Melhor não. Depois de uns drinks? Não tem álcool suficiente no mundo. Ah, inferno. Vou ter que pular. Ah. Ah. Certo. Você é especialista militar. Qual é a estratégia do azar aqui? Ele espalhou os homens dele pra barrar nosso barulho. Não é o que eu faria. O que você faria se fosse o azar? Chegamos. Além de tirar a barba... Espera aí. Deixar você fazer todo o trabalho pesado e depois roubar a presa de você. Maldosa. Prática. Reduz vários riscos. Sorte sua que tá no meu time. Sorte mesmo. Tô surpresa que o azar não está fazendo o mesmo. O especialista dele pode saber mais do que a gente. Certo. Mais um motivo pra terminar rápido, então. Nossa, pancada. Olha ali. Um dos caminhões do azar. A barra tá limpa aqui. É interessante o padrão. O que você acha, meu pai? Essa arma aqui é a pica, viado. Tem pouca munição? Tem. Mas eu gosto dela. Também tô com bastante munição da... A flecha tem que subir aqui, afinal? Ou não? Acho que não, né? Ali em cima, o arco de Parashurama. É o mesmo símbolo da torre. Então, Parashama. Parashurama. Parashurama. Isso. Para a sua chama. Quem era esse mesmo? Tá bom. Sexto avatar do deus Vishnu. Um grande guerreiro. O que foi? O que foi? O que foi? É bem preciso craft니 comer o doxo. É isso que tem a mano. É muito boa. Você podia puxar, né? Pô, mas é um pouquinho alto aqui, né? Minha nossa, nossa, nossa! Minha nossa, nossa, nossa! E aí? Ai, que inferno! Caralho, velho! Não vai conseguir fugir! Acho que eu vou conseguir sim! Isso aí, tá lindo! Deve ter alertado os outros! Não temos o que fazer, vem! Tem que trocar, né? Sério! A gente, na montanha! E lá vem os outros! Vocês não querem me ver atirando daqui! Foda que ele foge, esse corno! Tchau! 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 O cara gosta de tomar tiro, viu? A barra tá limpa. Pode ter mais deles. Tem um caminhão e tanto lá fora. Fica de olhos abertos. Opa, quase que eu pulei errado. Fazer o quê? Só que não importa quem começa, mas quem quer rir. É verdade. O que é? Um santuário? Acho que não. Não tem divindades penduradas. Acharemos uma subida. Vem comigo. Será? Boa. Ah, tá. Ah, tá. Oh, oh. Eles não tão vendo a gente. Incrível depois do que rolou. Esquerda, esquerda. Como consegue relaxar? Você não escutou os tiros? Escutei. Você se preocupa demais. Nossos irmãos foram treinados pelo azar. E aí vem essa porra desse modo furtivo. E aí vem essa porra desse modo furtivo. Como é que eu cancelo? Como é que eu cancelo? Como é que eu cancelo a granada? Fiz junto. Tomem cuidado. Começam a procurar! Não! Não! Então estamos sozinhos! Agora que ele entendeu! Agora que os caras entenderam! Ai, como eu queria que a granada chegasse até ali! Vai, 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 vai! É bom, agora as granadas acabaram! Alguma coisa por ali? Ah, nada! Não dá, eu racha o bico com esses bonecos! Foda que eles não vêm pra cá, tá ligado? O vento daada, tá ligado... Eu estou com a saber da aboe. Jovem só... Pessoal, eu vim pra cá, eu estou com a saber. É bom pra cá... É... Pessoal! É... Tinha de nascimento... Pessoal, você vai! Não é só vim para cá, mas não vai. É... E aí Bem dormido, ah? Muito bem dormido. A que ponto eu posso me sentir confortável para começar a trocar tiro aqui? Eu não conheço esse terreno. Cara, estão tudo lá atrás, tá ligado? Eu não conheço. Não tem nada aqui. Eu procuro por aqui. Pronto. Pronto. Você tenta agir? Não estou falando de você. Um tipo de mecanismo. Vamos lá. Ah, ele estava com uma... Uma sniper. Deve servir. Ah! Consegui! Vamos lá! Bom, você atravessou pelo menos. Droga. Está vendo outro caminho para lá? Senta aí ou fique em pé. Fica aí! Entendi. Ai, caralho! Com sua licença. Tudo certo? Eu também. Ah! Aí está você. Está se divertindo? Ah! 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 Uma flecha. Mas olha só. Quer apostar quanto? Falei que era um tipo de chave. Nota 10 para você. Vamos ver o que acontece. O que é? Um antigo quebra-cabeça ou coisa lá? É claro! Vou fazer um arco. Não, não. Fico cagada. Como é que eu volto? Que bom que dá para mudar o que está errado. Paulo Malu... Lula! É o Nine! Agora eu acho que a gente vir aqui... É o Nine! Acha que é seguro? Sabe, caçar tesouros não é uma boa para quem não quer se arriscar. Ser mercenário também não. A diferença é que quando eu puxo o pino da granada, eu sei o que acontece. Do meu jeito é mais divertido. Não, não, não. Ouviu isso? Sentiu isso? Não, não, não. Uau! Água! Fraser! Nossa! Olha só isso! Tem um relevo gigante entalhado na lateral daquela montanha. E você estava preocupada que a gente ia girar a manivela e morrer. Que bom que eu estou com a filha de um arqueólogo, não é? Imagino que a infância foi bem divertida, não é? Algumas vezes sim. Aprendi muito. O Império Rui Salah era a paixão dele. Ele só pensava nisso. Eu só procuro tesouro se for pra ganhar alguma coisa. Ah, claro. Não dá pra se arriscar por nada. Isso mesmo. Como comandar um exército, né? Que responsabilidade. Pra mim é natural. É a empresa do meu pai. Ele se aposentou, eu assumi. O negócio da família. Hum. Fiz a maior bagunça. Mas já deve saber. Fiquei sabendo que é a amiga dos Drakes. É, Dom. A gente fala disso outra hora. Pra onde agora? O forte em cima das cachoeiras que tem o tridente. E ali na montanha está o forte que tem o machado. E ali na montanha. Devia ter perguntado sobre os Drakes antes de aceitar o trabalho. Não tem muito o que dizer. Conheço o Nate bem. O Sam e menos. Parecia que ele surgia do nada. Bom. Vamos dar um jeito de voltar pro carro. É, né? Alguma coisa vai acontecer. Cacete. Caralho. Por que que ela foi? E aí, dona Nate? Fechado o quê? Fechado? Fechado. Ah, está aberto agora. Mas eu acho que não dá pra ganhar na água não, né? Ah, tá. É, mas precisa de uma escada. É, mas precisa de uma escada. Boa. Vamos ver no mapa aqui onde que nós iremos. Seguir a correnteza e ir até o tridente. Ser uma boa, né? Vamos lá. O que que o Bat está gritando, mãe? Só pra você saber. É, está com a minha greve. Hoje é dia toda a minha greve. Não precisa se preocupar com. Precisa gritar pra falar que está aí virando. Não tinha minhas dúvidas. Minha mãe fala com a Alexa como se fosse. Na minha opinião, esse negócio sozinho já é bem difícil. E temos que nos encarar o tempo. Os madiaristas, sei lá. O que é isso, mãe? Você fala com a Alexa como se ela fosse madi... Eita porra! Ganhei um troféu ainda de... Eu pensei que era baixo, viado. Caralho, vacilei, mano. Olha o... Sempre trabalhou sozinha? Quase sempre. Quantos anos tinha quando começou? Era jovem. Aprendi a deixar as pessoas pensarem que conseguiam o que queriam. Aí eu conseguia levar vantagem. Cuidado, mais soldados gostaram. Aí é paia, né, meu amigo? Droga! Vamos vistos! Eita porra! Deixa eu ver o que está aqui agora. Tá, beleza. Tá. Aí eu conseguia levar vantagem. Sutil demais pra mim. Sempre preferia a abordagem direta. Ah, pra mim tanto faz. Boa rook Tá, boa call Deixa eu ver se tem gps no papel agora não. Tá, recebe o correnteza. É, já estou aqui no tridente, né, e a gente pode descer para dar uma desoiada. Eu posso esperar. Como é que a gente vai subir ali? Não tem como, tem. Aqui é cachoeira. A não ser que seja para cima, mas para cima também é cachoeira. Caralho, meu. Não é possível isso. Aqui é tudo fechado, né, não tem como você subir. Aqui é tudo fechado. Aqui é tudo fechado. Vamos ver. Mais um pouquinho a gente está lá. Tá lá o cacete, mano A gente tá longe pro caralho Sério? Ai, 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 ai Ai, caralho, caralho Vamos ver onde a gente tá aqui agora Puta que pariu, velho O cara é totalmente doido Como é que nós iremos subir ali em cima? Eu vou procurar isso aqui depois Eu vou pra lá Vou procurar o machado Prepara que a queda é gostosa Tá, basta a gente ir direto agora E o machado acredito que esteja por ali Ali, na parede do rochedo Tá vendo a arcada? Ah tá, aqui tem um Verdade Do Hare Krishna, né? Que lugar é esse? Você me pegou Puxa Grazer, por aqui Olha O que? O que foi? Macacos Que empolgação Eu curto macacos Vai, tira uma foto lá do Bolsonaro, vai Parece que tem uma coisa ali na estrutura Deixa eu ver aqui com meu pai quer de novo Meu Deus do céu Além de macacos Não vejo jeito de passar Nem eu Nove e meia Nove e meia Nove e meia O que temos aqui? Vamos ver É impressão minha ou aquilo parece um mapa? Parece o nosso mapa? Vou anotar isso Interessante Um disco Um tipo de artefato Meu Deus Deixem eu cravar Caralho Simbolos lá em cima Simbolos? Tem uma fenda Bem do tamanho de um artefato Vamos tentar girar Pressione um dos lugares no mapa É? O que acontece se encontrarmos todos? Pô Caralho Calma aí É muita coisa Então quer dizer que eu tenho que achar todos os artefatos Colocar ali E aí muito possivelmente essa porta se abre É isso Essas figuras devem ser os antigos reis Os salas Onze ao todo Isso nos ajuda a pegar a presa? Acho que não Mas Grana é isso Certo Eu tô vendo que vou ficar uns dois ou três episódios aqui Tranquilo Ih, ó Sem carona Sai Ah, que sem graça O que? Quer que eles façam cocô no computador? É seguro Não tá fedendo Vamos Pronto Tem um aqui do lado, né? Vamos Mais rápido, né? Continua até a grande abertura E eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de puta mordida Nós na batida Opa, tem uma boa aqui Matando a sede da minha pica É Seu adão Seu abundo Como é uma bunda do Hulus Quero entregar a nossa posição? Sim E aí? E aí E aí E aí E aí eu não entendi, foi a nossa, tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui, não entendi nada, ou talvez eu só esteja perdendo meu tempo aqui, quando na verdade, o que me interessa está ali dentro, minha ex, tem mais um sino, ah tem um aqui perto, eu já vou lá né, aí eu já vou ali por cima, que eu imagino que aquele do rochedo vai ser um pouquinho complicado de achar, e aí eu já vou para o machado resolver aquele problema ali, acho que está aqui né, exatamente meu bom companheiro, você é meu amigo de fêmea irmão, caganada hum ah droga, preciso de mais força para mover isso, você pensa em pular? ah mais um biscoitinho cadê a nadine? ah, e aí? não podem se esconder, estou vendo o carro, apareçam obrigado, estava precisando viu o carro né, vem aqui vem cá vem cá vem cá se você rola grossa vem cá vem cá vem cá Vai, Nini? Por que vocês nunca vêm pra porra do mato, hein? Eu tô sem paciência, eu vou descer e eu tiro nesses filha da puta. Cadê os outros? Só isso? Achei. Você acha que eu sou um ponto enorme, filha? Você acha que eu sou bandidinha qualquer? Que delicadeza que eu não tá, hein? Bem feito! Caralho, tem biscoitinho pra caralho, hein, mano? Mas vamos subir ali, né? Porque tem um biscoitinho no meio do caminho e depois a gente sobe e vai pro machado. Ih, me perdi aqui. Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Você é da cozinha, da rua, na estrada. Cabeça duplica, mas o coração abridor. Eu não preciso nem dizer que você é manjador de pintor, mas é muito bom saber que você é manjador de pintor. Ali tá o bagulho dos Maia. Então vamos descer aqui nesse bosque. Nesse bosque alto. Que desgraça, esses caras tão todo em canto, velho. A gente desce aqui. Pode descer, filho. Tá mal toalto da porra, velho. Você não espalha seu cu. Você não respeita os ambientes. Você não diz o que devemos ou não fazer. Eu tô cansado de ficar com as migalhas. Justiça requer paciência, irmão. E uma boa grana. Sim, isso também. Ah, então você tá do lado dele agora. Tô do lado da loja. Segurei. O que é isso? Trader, atirador. Que louco, porra. Que louco, porra. Assim, ele vai ficar quieto. Cadê ela? Não, tô cheirado de maconha. Será que só tem ele? Eu acho que só tem ele, hein. Tá limpo. Vamos ver o que temos aqui. É, vamos ver o que temos aqui. Muito possivelmente um lugar onde a gente vai ter que explodir, mas cadê a granada? Ah, tá, peraí. Não precisa de granada. O tamanho é forte é outra coisa, né? pegando um botijão com a mão só. Eu vou vir aqui, ó. Sai do meio, Nadine. Sai do meio aqui, ó. Isso aqui é o quê? Tá, estou começando a achar divertido. Outro artefato incrível. Tá, a gente está com 51 minutos. A gente só vai ficar na porta do Tutankhamon ali. Tutankhamon é do Egito, né? A gente está na Índia. Nada com nada aqui. Não sei nem se é do Egito também, mas deve ser alguma coisa sim. E cá estamos. Ah, sério que você não se pendura aqui, filha? Você trepa em tudo quanto é coisa e não vai conseguir trepar aqui? Sério? Talvez seja ali do lado. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tem mais homens ali, né? A gente está no perdoa aqui. Vamos lá. Oh, mas desert. Deserte é interessante. Geralmente desert é hitkill. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou parando por aqui. Até o próximo episódio. Fui!